Rascão lá na frente Rascão, no ar. É o do povo. É o do lado. Aí está, então está no lado. Aí está, então está no lado da frente. E aí? Muito forte. Então, vai, então tá a vida. Entrando só. Tinha segura no choque, né? É a câmera certa. Passou? Passou, estou lá na frente, não. Não foi errado, não. Perda o papel fraco para a gente ver, mano. Não tem dois, não tem que estar atrás, não é? Perda o papel fraco para a gente ver, mano. Não, não, não. É verdade. Desenvolvam lá não, deixa ele pegar o que ele sai. Ele vai sair, ele vai sair. 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 vai sair. vai, vai. vai, vai. vai, vai, vai. vai, vai, vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. vai, 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 vai. Aplausos. 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 Aplausos.